Que que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, eu te gasto ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assalto a cena de novo E olha que... Geral, porra! O abril é o caldeirão certo Boa pra nós novamente, é isso Ai, meu Deus Ei! 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 Suave, eu achei que ia puxar um grito Mas não puxaram não Mas agora você vai gritar de dor Porque na verdade isso aqui não é operação Mas é expressão Quando eu coloco minha palavra Ela sempre bauta, ela nunca infalta É por isso que eu vou rimando tipo de menor derr Porque o moleque é peralta Sempre tá na alta Ou não Às vezes dou caído, mas não viro um tapete É porque eu rimo pra cacete E quando eu coloco a vontade Eu explico que é macete A vontade faz o homem A desistência que mata ele E você tá desistindo a cena que é arte Porque a sua cara está um pô na parede Hoje agora a Lili acha que é avançada Porque você tá no B.O.S.A Porque na vogal, na cansoante A Lili veio primeiro do Lolo Mas quase foi, né? Não sou diferente Mas agora sabe que aí minha mana é mais mística Porque a Lili tá abreviada Eu te mostro que é Lili, cara E aí, você falou que minha cara tá estampada Você tá fragando por isso, CZ Tá ligado nessa saga Te falo, você fica abaixo do meu pé Hoje a Lili tá estampada Mas eu garanto que qual a minha fé Vou tá estampada, não é na vitrine Vai ser lá no telão das Terms Square Pega a visão, cê tá ligado nessa Que eu te mostro que é improvisado Cê rimando fazendo o ataque Mas pra mim não pega Pois tá acelerado Eu te demonstro agora Como que nessa eu te pego na curva Não adianta você acelerar Se nessa sua visão sempre tiver turva Até porque Essa é a diferença de quem não gera problema Vocês querem acelerar Isso é ceninha enquanto eu quero dominar a cena É isso, rapaziada Por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Kaiori Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Lili Vocês, Lili 1 a 0 e tudo que vai Volta Solta o beat, DJ E aí, família A conversa tá atrapalhando, certo? Vamos tentar te conversar Vai lá pra farmácia ali, ó A batalha aqui Quem quer batalha, mano Vamos dar energia Levanta uma mão aí Sem maldade, família Vamos dar vibe pra batalha Cê vai rimar muito melhor, certo? É isso Nossa, geral com a mão do alto Vai, vai Cê tentou cortar Badeu o estirante O que vocês querem ver? SANGUE!!! Toda era chilena Nós só usamos a cortante O que vocês querem ver? SANGUE!!! Oh, 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 oh Amarra de frango, hein? Ah, 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 ah Eu falei de Tanata, me desespera Até porque todo malandro quer subir na vida Por isso que eu sei que a vida não tem ida Só que nem sempre vai ter saída Sabe por que que eu te mostro Que agora na saga você é freguês? A Lili tá vivendo todo dia Nós vive sempre, só morre uma vez E a parada, seu olhar já não me amedronta Até porque eu vim logo das sete e a sete é casa de monstras Só que nessa vida eu te falo agora E eu mando o papo, papo Eu sou monstra de verdade Não sou S.A. Cê não grita com o Bu Porque é Toredo Que nessa eu sou o guerreiro Não é Bu, é sangue, é vermelho E a Lili hoje que é o Toreiro Mas pega a visão Que eu te mostro qual que é o enredo Não importa o carro e sim a direção Por isso que hoje cê me chama Toredo Toredo é um torpedo Por que você não passa uma mensagem? Por que cê fala que eu grito com o Bu Eu grito com o Madibu Você vira um chocolate E agora cê percebeu que a mente é bracadabra E hoje se você quiser virar animal na minha frente Vai parar rolha e tá macabra Eu sou diferente Porque percebi que agora mano eu sou insano Nem tudo que eu sei posso tá falando Porque eu sei que um triângulo com o olho no meio tá me enxergando Terceiro! 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 Terceiro round na casa certo? É isso, parou aí E quem que é terceiro round e gritou o quê? Sou a quem? Eu quero ouvir mais alto Quem que é terceiro round e gritou o quê? Sou a quem? É isso, caralho, barulho E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie! Hoppe! Hoppe! Essa cultura como eu odeio a ditadura Grita hippie! Hoppe! Hoppe! Eu quero ver! Joguê! Eu quero ver! Joguê! E vai escorreêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É um jogo, não tô louco nessa saga, por isso que eu te vi Eu vou fazendo agora, meu papel não é esloga Assim como é o próprio papo que eu vou mandar pra ti Cê acha que cê é bom, cê acha que cê é foda Eles não cortaram e não foi isso que eu ouvi Pra você é um jogo, tipo quebra a cabeça Minha cabeça que não quebra, pois joga quebra MC Tá feita só pra você ver Porque agora vou explicar o que é R.I.A.P Porque eu falei de jogo, jogo da realidade Você só citou o jogo que eu já vi na TV Mas eu sou diferente, porque não tem Guilherme Se é o jogo da maçã, se eu tira a cobra, vem o verme Aê, não tira isso pra mim ser artefato Não vem falar hoje, quem vai ser pra mim é só um quadro Pelo contrário, eu já disse que eu sou do interior Por isso a rima prevalece e dela cê não se esqueça Cê é cobra, cê troca de pele Eu não troco a cara aí de cobra, nós fiz a minha cabeça Aê, aê, aê É diferente, eu não sou cobra, eu não sou pecado não Também não falei nenhum momento que eu virei a perfeição Porque eu sei que agora eu faço fria A cobra mordeu outro, mordei letra, por isso que é Lili Tá ligado nessa fita, é Lili Toda rima eu já ouvi, por isso que essa fita é chadão Cê fala que você não é cobra, eu sou fruto Tanto da liberdade quanto da proibição Aê, 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 aê Que rima decorada então não caiu na sua cabeça não Porque conta a maçã que cai quando vem a imaginação Quando cê fugir agora a sua invenção Você viu que você só borbulha quando é o caldeirão Com certeza, é uma energia, caldeirão É, é, é verdade A conversa aleatória tá trabalhando, hein, parça De coração Não quero dar essas carteiradas toda edição não Mó chato, mano Mas é isso Quem começou com é a Lili, certo? E é isso Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Lili Barulhos pra quem gostou das rimas de Caiole Semifinal Valeu pra você, Caiole